Que tal preparar um caldo de abóbora delicioso para aquecer o paladar no inverno? Vem comigo para a receita. Está começando mais um Receitas da Débora. Eu comi que estou com fama. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Receitas da Débora. Canal de receitinhas caseiras, simples, que você acerta de primeira, se seguir o passo a passo e assistir o vídeo até o final. A receitinha que eu separei hoje, agora essa semana que deu esse frio, chegou o inverno, é um creme de abóbora maravilhoso. Receitinha super fácil e irresistível. Vai aquecer o seu paladar nesse inverno. São poucos ingredientes, separa tudo aí, não esquece, tá? Tudo aqui na descrição do vídeo, ingredientes e quantidades. Já separa por aí e vem comigo fazer essa receita. Olha só. Eu tenho aqui uma moranga pequena, ela deve ter aproximadamente 1kg, 1,5kg. Eu já levei ela ao micro-ondas para, olha só que facilidade, a gente cortar aqui ela, olha, super fácil, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo de como é que eu fiz isso no micro-ondas, tá? É bem facilzinho de fazer. E, olha só, para quem quiser fazer, quem não gosta de micro-ondas, não quer usar, não tem problema. Aquece uma panela grande, alta, com água, ferve bem. Depois de fervida, desliga o fogo, coloca essa moranga, deixa 5, 10 minutinhos de um lado. Se ela for muito grande, vira para deixar do outro. Quando você colocar a faca e tiver al dente, prontinho. Só deixar esfriar e cortar, descascar, como a gente vai fazer agora, tá bom? Então, olha só que facilidade. Eu vou tirar, então, as sementes e as cascas e a gente vai cortar essa moranga. Não sei como é que aí na sua cidade chamam essa moranga. Aqui no sul a gente chama de moranga cabotiá, mas eu também já ouvi falar que aí, mais para cima, o pessoal chama de abóbora japonesa, tá? Então, deixa aí nos comentários, me diz de onde você é e como é que você chama essa moranga, essa abóbora aí na sua região. Agora que eu retirei, vamos cortar aqui uns pedaços um pouco menores, para nós retirarmos a casca dessa abóbora. Vou mostrar para vocês. Olha que facilidade, depois que a gente usa essa técnica. Opa, escorregou que está morninho ainda aqui na minha mão. Olha só que facilidade. Está vendo? Não tem cortar a mão, não tem machucar os dedos e não tem fazer aquele esforço absurdo. E aí eu vou tirar aqui a casca, até a gente tirar toda a casca dessa abóbora. E aí eu já venho com vocês. Descasquei a nossa abóbora e agora vamos cortá-las em cubos. Olha só. Vou cortar aqui em pedaços um tanto grandes, tá bem? E nós vamos levar elas para o fogo cozinhar. Então não se preocupa, pode ser pedaços um pouco maiores. Moranga já está cortadinha. Então eu tenho uma panela aqui já, de fundo grosso e bem alta. E nós vamos colocar esta moranga dentro da panela, para nós levarmos cozinhar. Então vou colocar bem aqui. Vou acrescentar também dois dentes de alho. Não se preocupem, nós vamos liquidificar essa sopa depois. Então não precisa picar tudo. E aqui eu tenho aproximadamente um litro, um litro e meio de caldo de frango. Pode ser caldo de legumes, caldo de carne, tá bom? Caldo da sua preferência. Que a gente vai colocar aqui para cozinhar essa moranga junto, tá bem? Então eu vou colocar aqui e nós vamos levar a panela. Vamos levar ao fogão para cozinhar essa moranga aqui. E eu já volto com vocês. E para o nosso creme de abóbora ficar com sabor mais intenso ainda, eu vou temperar agora, vou usar alguns temperinhos aqui, para esse sabor se intensificar enquanto a moranga cozinha. Olha só. Então eu vou utilizar uma colher de chá, não muito cheia, de páprica defumada. Sal não vai ser preciso, tá bem? Porque a gente já tem sal no caldo de frango, ou caldo que você escolher. E vou colocar também uma colherzinha de chá de páprica doce. Nossa abóbora já cozinhou. Eu deixei ela esfriar um pouco. E agora nós vamos bater tudo isso aqui no liquidificador, ok? Então nós vamos colocando aos poucos. Pode deixar o caldo aqui na panela mesmo, não tem problema. E aí a gente já volta com ele aqui. Creminho pronto. A gente vai colocar ele de volta na panela, que nós vamos retornar com ele para o fogão. E aqui nessa hora, se você quiser, pode dar uma testadinha no tempero, ver o que mais precisa, tá bem? E eu agora vou colocar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas aproximadamente. Vamos colocar aqui nesse nosso creme. Se por acaso você for intolerante à lactose, não quiser colocar o creme de leite, não tem problema, esse creme fica maravilhoso só desse jeitinho aqui. Então eu vou misturar bem antes de levar de novo para o fogo. Olhem só que linda essa cor que ele ficou. E para finalizar, antes de levar de novo no fogo, eu vou colocar aqui um pouquinho de noz moscada a gosto, que ele dá todo um gostinho de sabor bem marcante, delicioso, combina super bem com a moranga. Perfeitinho. E vamos levar a cozinhar novamente por aproximadamente 5 minutinhos e eu já volto com vocês. E o nosso delicioso caldo de abóbora tá pronto. Vem, só dá uma olhadinha como é que ficou. Olhem que linda ficou essa cor. O sabor dele tá incrível. E agora, para a gente finalizar, antes de servir, vamos colocar aqui a gosto salsinha fresca. Pode colocar coentro também, fica muito delicioso. Olha só, vamos botar um pouquinho aqui por cima. E lógico, aquele queijinho ralado. Olha só, que maravilha. Tá prontinho para servir. E lógico, para não deixar vocês aí de água na boca, vamos experimentar para mostrar para vocês como é que ficou. Olha só, essa textura é um creme mesmo, gente. Hum! É maravilhoso. Não tem o que dizer. Olha, se você quer fazer isso aqui de entrada numa janta para a família, fica perfeito. Se quiser colocar também franguinho desfiado, charque, bacon, fica maravilhoso. Mas assim, é uma refeição leve, deliciosa, perfeita para você experimentar nesse inverno. Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Esse caldo de abóbora delicioso que vai aquecer o paladar de vocês no inverno. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!